Veja capítulo 4, versículos 13 e 14, Gênesis 34, 3, Juízes 19, 3. Nós somos atraídos e alvejados pelo amor de Deus. Romano 5, 6 a 8. Então Deus diz, eu lhe falarei ao coração. São palavras ditas na intimidade entre o esposo e a esposa. Veja que o juízo de Deus foi exercido sobre Israel e Israel sofreu muito devido ao juízo de Deus. Mas Deus está dizendo, olha, eu vou falar ao seu coração, eu vou trazer você de volta. Meu amor é muito grande. E o amor, ele sempre busca perdão, ele sempre busca misericórdia. O amor sempre está apagando pecados. O amor está buscando sempre a reconciliação. Então o amor de Deus é muito grande. Assim como Deus nos amou também, sendo nós ainda pecadores, ele enviou o seu Filho a dar vida por nós, provando que nos ama, assim também para com Israel, ele faz tudo o que é necessário para trazer Israel de volta para si. Então ele lhe dirige palavras de amor que vão tocar o seu coração e vão produzir arrependimento e uma volta para ele. Número 2, aí o Vale de Acó e a Porta de Esperança. Há aqui uma menção do monumento erguido no Vale de Acó, onde Acã pagou pelos seus crimes e foi executado com toda a sua casa. Juízes 7, 2 e 26. A promessa é que esse vale não será mais lembrado como lugar de castigo. Será transformado em lugar de restauração. Isaías 65, 10. Cujas vinhas serão dadas por Porta de Esperança. 2, 15. Então no Vale de Acó foi onde o povo de Israel apedrejou Acã e toda a sua família. porque ele pegou do anátema, ou seja, ele pegou do proibido, ele pegou lá a capa babilônica, pegou peças de ouro. Então ele teve que ser julgado e condenado e o juízo de Deus foi executado sobre ele. Então Deus fala que esse vale não será mais lembrado como vale de juízo, porque Deus usará agora esse vale como sinal de misericórdia, de amor, de perdão para com Israel. Depois nós temos aí a reconciliação. A sentença de divórcio, capítulo 2, versículo 2, será anulada. Desposar-te aí comigo para sempre. Capítulo 2, versículo 19. O balismo generalizado, como está no capítulo 2, versículo 13, virá a ser transformado em conversão nacional e genuína. Todo o povo servirá a Jeová em fidelidade, e cada um voltará a ter conhecimento do Deus verdadeiro, capítulo 2, versículo 20. Então a linguagem, quando há o adultério, é a linguagem de divórcio. Deus tem direito ao divórcio. Por quê? Quebraram a aliança, então as maldições que você pode ver em Deuteronômio, capítulo 28, você vai ver que aí as maldições devem ser aplicadas sobre Israel, porque Israel quebrou a aliança com Deus. Então pode haver aí o quê? Um divórcio, uma separação. Mas, pelo contrário, Deus está dizendo, olha, eu vou aplicar o juízo, porque vocês merecem o juízo, precisam ser castigados, repreendidos. É preciso haver disciplina, para que vocês não voltem no mesmo rumo, não voltem a praticar o adultério. Mas, eu estou fazendo isso para que vocês voltem para mim. Então, desposateei para sempre. Então Deus está dizendo, eu serei Deus para vocês para sempre. Nunca mais vocês vão procurar por Deus Baal ou qualquer outro Deus. Nunca mais vão adorar imagens. Vocês vão aprender agora e nunca mais estarão nessa idolatria. E é o que realmente aconteceu. Na parte 4, o banimento da idolatria em Israel. Nós vamos ver, tópico 1, meu marido e não meu Baal. Tópico 2, o fim do Baalismo. Então, tópico 1, meu marido e não meu Baal. A fórmula naquele dia, capítulo 2, versículo 6, versículos 18 e 21, é escatológica, como Joel 3, 18. As expressões meu marido e meu Baal em hebraico, ishi e bali, são um jogo de palavras muito significativo. Então, vamos ver aí. Significados. A palavra ishi, que significa homem, marido, Gênesis 2, 24, 3, 6. E Baal, ou Baalim, no plural, quer dizer dono, marido. Como está em Heiros 21, 29, 2 Samuel 11, 26. O termo também é aplicado metaforicamente a Deus como marido. Porque o teu criador é o teu marido. Isaías 54, 5. A palavra Baal, como dono, proprietário, aparece 84 vezes no Antigo Testamento, sendo 15 delas como esposo de uma mulher. Portanto, marido. Então, a palavra Baal, não quer dizer já, ela falou Baal e já está dizendo Deus Baal. Não, quer dizer marido, quer dizer proprietário. Então, existem muitas pessoas na Bíblia que no nome dele tem essa palavra aí, Baal, no meio do nome. Quer dizer, muitas vezes até, que é Deus que é o proprietário, é o dono. Sempre significando aí, um sinal de propriedade, de comando. Então, Deus muitas vezes é visto, então, como Deus que é o proprietário, é o dono, é o marido. Então, o nome Baal nem sempre quer dizer Deus Baal, o Deus lá daqueles povos cananitas. Os fenícios, depois aí, divindade dos cananeus. Como o nome da divindade nacional dos fenícios, com a qual Israel e Judá estavam envolvidos naquela época, aparece 58 vezes, sendo 18 delas no plural. Essa palavra se corrompeu por causa da idolatria, e por isso Jeová não será mais chamado de meu Baal, mas de meu marido, como está no capítulo 2, versículo 16. Então, os fenícios tinham adotado como seu Deus, fenícios longe de hoje, ali o Líbano, principalmente ali. Então, eles adotaram como Deus, o Deus Baal, e influenciaram as nações à sua volta, e acabou que Israel também adotou esse Deus Baal como seu Deus, como tendo a mesma autoridade do Deus verdadeiro. Então, Deus diz para não chamá-lo mais de meu Baal, mas para eles chamarem agora de meu marido, porque Deus queria uma relação com Israel, uma relação entre um esposo e uma esposa. Ou seja, relação de intimidade, relação de amor, de companheirismo, de amizade, então, de grande intimidade. Queria conhecê-los, e Deus queria que eles também o conhecessem, mas o conhecessem mesmo, na intimidade. Então, queria um relacionamento grande com eles. Então, não queria apenas que eles o tratassem como dono de tudo, dono deles, proprietário deles, mas como um esposo, como alguém íntimo, alguém que sempre demonstrava amor, misericórdia, compaixão. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Um relacionamento de intimidade, e não de obrigação. Deus não quer que a gente o sirva por obrigação, por medo, nada disso. Ele quer que nós demonstremos amor para com Ele. Ele quer que nós desejemos conhecê-lo cada dia mais, que nós busquemos comunhão com Ele, que nós busquemos maior conhecimento, principalmente, um conhecimento íntimo de espiritualidade. Então, número 2, aí, o fim do malismo. Os ídolos desaparecerão da Terra. Jeremias 10, 11. Isso inclui os malins, cuja memória será execrata para sempre. Uma vez que a palavra profética anuncia o fim definitivo do baalismo. Os seus nomes não virão mais em memória. Capítulo 2, 17. Apesar de a promessa divina ser escatológica, esses deuses são hoje repulsa nacional a Israel. Como Deus disse que esse Deus Baal seria realmente esquecido, banido, realmente hoje, até entre os povos que não são judeus, como lá no Líbano, esse Deus nem existe mais, ninguém busca mais, não existe mais essa idolatria para com esse Deus Baal. Nem entre os árabes e nem entre os judeus. A nossa conclusão aí diz, o emprego das coisas do dia a dia como ilustração facilita a compreensão da mensagem divina. E a Bíblia está repleta desses recursos literários. O casamento é o símbolo perfeito para compreendermos o relacionamento de Deus com o seu povo e do Senhor Jesus Cristo com o cristão. Então, a Bíblia está cheia desses simbolismos. Existe muita coisa na Bíblia com uma linguagem aí figurada, uma linguagem simbólica, usando figuras, usando todo tipo de coisa. Basta vermos aí, principalmente, Apocalipse, nós vamos ver uma linguagem difícil, até muitas vezes, de ser entendida. Mas aqui é uma linguagem usada numa linguagem do casamento, uma figura, um símbolo do casamento usado aí para mostrar, demonstrar a relação entre Deus e Israel e mostrar que Israel estava, então, em Adutério e que Deus amava Israel e queria que Israel se voltasse para ele. Então, nós podemos entender que o tipo de relacionamento que Deus deseja conosco é um relacionamento de intimidade, de amor, é um relacionamento como se fosse entre um esposo e uma esposa. É um relacionamento onde não existem segredos, onde não existem mágoas, onde não existe sequidão, mas um relacionamento de amor, de intimidade, de compreensão, de perdão. Um relacionamento onde se busca sempre o crescimento, onde se busca sempre a reconciliação, a evangelização de todos os povos. Então, através do nosso relacionamento com Deus, é que nós seremos conhecidos como o povo de Deus e Deus será conhecido como o Deus Todo-Poderoso, seja amor e misericórdia, que foi capaz de dar o seu único Filho, Jesus Cristo, para dar a vida por nós na cruz do Calvário. tudo isso para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele, para que todos nós pudéssemos ser salvos, nos tornar, então, filhos de Deus. Glória a Deus! Nós convidamos você neste momento a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se você deseja fazer isso, arrependa-se agora dos seus pecados e entregue a sua vida totalmente a Deus agora. Deixe Ele cuidar de você. Ele te ama. Mesmo que você tenha sido infiel, mesmo que você tenha cometido pecados e mais pecados, pecados terríveis, mesmo assim, neste momento, se você pedir perdão Ele te perdoa e esquece todos os seus pecados e você começa uma vida nova com Deus a partir de agora. Vamos orar juntos agora. Em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus te pedimos por essas vidas. Salva, Senhor, agora. Ah, se alegre na cruz. Oh, conheça os mistérios do Deus Todo-Poderoso, a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão, o tipo de relacionamento que Ele quer com você, o relacionamento de intimidade. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, fala a essas vidas. Salva agora, Senhor. Usa de misericórdia para com aqueles, Senhor, que se afastaram de Ti, que assim como a esposa, Gomer, traiu o seu esposo, Oséias, essas pessoas que traíram a Ti, Senhor, que quebraram a tua aliança. Oh, Deus, que estão vivendo em pecado. Oh, Senhor, que adotaram outros deuses, que estão ocupados com outras coisas, Senhor, amando mais o dinheiro do que a Ti. Pai, agora, em nome de Jesus, perdoa-se, ou restaura essas vidas, traz-os para Ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos agora ao nosso questionário. Lembrando que ainda temos agenda para o mês de dezembro. Só para o mês de dezembro, agora, nós temos ainda agenda. Se você quiser nos convidar, estaremos aí com todo prazer e alegria na sua igreja. Vamos, então, ao nosso questionário. Nosso questionário está aí sempre no nosso site, às quintas-feiras à noite. Também os vídeos estão sempre prontos às quintas-feiras à noite. Já terça-feira nós começamos a colocar. Você, então, vai lá, entre no YouTube, coloca lá, coloca aí, Henrique Lhaz. Coloca aí, é BD na TV. Entra no YouTube, que você vai localizar então nossos vídeos, nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, porque todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, na terça-feira nós já começamos a lançar, aí você receberá um aviso de que esse vídeo foi lançado e você ainda poderá ir assistindo desde terça-feira. Vamos, então, ao nosso questionário.